E aí gurizada, sejam todos muito bem-vindos ao canal TC Abelha do Sul, vou mostrar hoje aqui para vocês a evolução do núcleo, esse núcleo aqui, deixa eu só baixar aqui para mostrar para vocês, esse núcleo foi feito dia 13 de agosto, então vou mostrar aqui para vocês a evolução dele, pelo que dá para ver tem muita abelha, o núcleo cresceu assim, está muito forte, cresceu muito rápido, então vamos ver aqui como é que está esse núcleo, foi dia 13 de agosto, hoje é dia 16, hoje é dia 17, hoje acho que é dia 17 de setembro, então passou um pouco de um mês que foi feito esse núcleo aqui, então vamos dar uma olhadinha nele aqui, vamos ver como é que está a evolução dele, vamos lá então, só vamos ajeitar a câmera aqui, botar mais perto, aí vai dar para vocês verem, pode ser que o áudio não saia muito bom, porque quando eu abrir ali, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, o tripé que está meio estranho, mas vamos lá, deu uma semana aí boa para os enxames, principalmente para esses enxames novos aqui, e então ele cresceu bem rápido, vamos analisar aqui a postura da rainha, fazendo aqui eu larguei meu formão, pegar aqui ó, o kitzinho dessa, para a marcação da rainha, para nós conseguirmos encontrar ela, e agora é só, só eu achar o meu formão, fazer uma fumacinha nelas aqui, sabe, para achar a rainha, é melhor não fazer fumaça, só que o chamezinho é bem defensivo aqui, vamos ter que fazer uma fumacinha de neve, e agora é só, só eu achar o que eu acho, só eu achar o que eu acho, bom, vamos lá então, gurizada, vou dar uma fumacinha aqui, que rolaram bem, gurizada do céu, olha só, abelhas graúdas, aqui não funciona isso, botadinho de costura, botadinho de costura, tá muito pesado, era o quadro da outra colega, legal, a opção, Pra dizer, gurizada, que esse chame aqui tem um mês e um pouquinho, tá muito bom, muito bom mesmo. E o quadro aqui da lateral, gurizada, que tá branquinho de mel, a ponteira é muito boa, coloca muito mel, e aqui, gurizada, tá forrado de costura da rainha, tá forrado, cola em mel, tá faltando espaço pra esse chame aqui, tá faltando espaço pra esse chame aqui. Olha isso, gurizada, olha que maravilha! Olha esse mel aqui, olha que larra de mel aqui. e a rainha está metendo na lateral olha, não tem mais nem espaço olha isso aqui esse aqui é um salvo de melgueira olha o que elas fizeram macraram macraram o quadrinho de melgueira que eu botei é incrível vou ter que tirar foto esse quadro eu vou tirar aqui eu vou tirar eu tenho que botar tem que botar uma lâmina de serro mas eu não sei tem que botar um espacinho e qualquer coisa colocar um sobrenúteo vai que vem não precisa mais alimentar não precisa mais alimentar como esse aqui já está encomendado está prontinho para botar numa caixa padrão e esse daqui aqui eu saí marcado e aí e aí Beleza, gurizada, vocês viram aí o chamizinho, feito há um mês e pouco, dia 13 de agosto foi feito esse vídeo, olha como é que ele tá, gurizada, tá bombando, tá perdido espaço, eu botei uma lancha, porque senão ele vai enxamear. Olha só, o periculado todo é esse quadrinho de melgueira agonizado, é incrível, então faça os seus enxames, pegue, faça os seus enxames, os seus enxames selecionados, é outra ajuda, olha só, enxame que leva de um mês, tá nesse sentido, já botava uma caixa de padrão, um mês ele já dá pra colocar melgueira, é um enxame que passa pra caixa de padrão, já mete melgueira, porque vai crescer muito rápido, muito rápido. Então, é fechar e esse tá pronto pra, tá pronto pra ele, já pode, a gente dá esse tipozinho aí, tá pronto pra safra, pra colher, uma florada boa, com certeza, vai colher acima de 80 quilos de mel, pessoalmente, não põe esse enxame, é quase de certeza, claro, vai ter que ter florado, mas com certeza, esse anda florado, vai ser florado, não põe, não põe, não põe, não põe, não põe. Tá aqui embaixo pra vocês, como é que tá de abelha, senhor. Olha aí, isso aqui provavelmente, provavelmente fica abelha pra fora dia de calor, é muita abelha, eu tava alimentando ela ali, não vou mais alimentar. Alimentação, tava dando 500ml por semana, não precisa alimentar muito, Enxame bom, cresce rápido, é isso aí. Valeu, gurizada, até o próximo vídeo.